Em um duelo de gigantes, Istambul vai ser a casa de ingleses e italianos. E neste sábado, o estádio Ataturk é palco de um embate grandioso. A partir das três horas, você fica por dentro de tudo no nosso pré-jogo. E às quatro horas, Theo José, Mauro Betting, Nadine Bastos e Maurício Noriega trazem toda a emoção na transmissão do confronto. Vamos sentir o clima! É chegada a hora do pontapé inicial de Manchester City e Inter de Milão. É a grande final da UEFA Champions League, aqui no SBT. Essa transmissão é um oferecimento de Pepsi e Heineken, patrocinadores oficiais da UEFA Champions League. É a grande final da UEFA Champions League.